Olá, esse é o Voe Mais Alto, o meu programa de coaching semanal e gratuito pra te apoiar com dicas de vida, de carreira e de negócios dentro do viés do coaching, dentro do que o coaching pode oferecer pra gente em termos de ferramentas e recursos pra que a gente aprenda novas habilidades desenvolva a nossa vida, pra que a gente chegue atrás dos nossos sonhos corra atrás dos nossos sonhos de forma estruturada, inteligente, estratégica Ivan Demarco, muito bom dia, seja bem-vindo, já chegou chegando e convidando seus seguidores faça assim como o Ivan, se você puder e quiser, o Alan Soares Coach também convidou seus seguidores muito obrigada, se você estiver ao vivo aqui comigo, você pode clicar nesses três pontinhos bom dia, Paty Ramos, seja bem-vinda, bom dia, querido Ivan você pode clicar nesses três pontinhos, vai em compartilhar, escolhe a rede social que você tem mais seguidores e compartilhe essa mensagem com a sua galera se você quiser, você também pode copiar o link pra você jogar lá no WhatsApp pra aquele grupo que você curte ou pra aquela galera que você gosta ou pra uma pessoa especial que você queira chamar hoje hoje a gente vai falar de coisas deliciosas é um dos meus temas preferidos dentro do universo do coaching eu aposto nele assim, do meu braço pra dizer pra você que isso funciona e hoje não é só um tema, hoje não é só uma conversa não hoje vai ser uma sessão de coaching hoje eu vou te dar de presente uma ferramenta de coaching aqui na live aqui nesta live, pra você poder desfrutar então papel e caneta aí, que são cinco passos pra que você possa anotar e seguir é uma ferramenta mesmo, tá gente? vocês vão aproveitar aí uma ferramenta maravilhosa que é uma das ferramentas que me apoiam que apoiam o meu processo de coaching intensivo pra energia então se você busca uma vida mais intensa se você busca mais energia e disposição você pode encontrar isso dentro do meu programa de coaching que é o programa de coaching intensivo pra energia se você quiser saber mais, é só me mandar um e-mail no luciana.canvasconsultoria.com.br luciana.canvasconsultoria.com.br e é só dizer que você tá nessa live que você vai ganhar 10% de desconto em cima de qualquer valor que você fechar se você fizer a vista, você vai ter 20% de desconto porque você já teria 10%, você vai ter mais 10% por estar nessa live você tem 24 horas pra me mandar esse e-mail se você quiser desfrutar desse desconto assim como outras pessoas já estão fazendo, tá bom? canvas consultoria e hoje a gente tá com o Billy Sock, pronto canvas consultoria e coaching meu canal no youtube e a minha fanpage no facebook vai lá, curte lá eu sou a Luciana Figueiredo eu sou coach de vida, de carreira e de negócios e eu estou ao vivo pelo Periscope todas as quartas-feiras às 8h30 da manhã pra gente ter aqui uma mega ultra aula pra falar de coaching pra falar de técnicas de coaching de desenvolvimento pessoal de como você pode voar mais alto aí na sua vida, na sua carreira e nos seus negócios André Goulart, bom dia seja bem-vinda Mauro, seja bem-vindo M.Olive, seja bem-vinda de novo que bom te ver por aqui se é sobre condicionamento neuroassociativo não é, a gente vai fazer uma criação de um novo eu quem tá interessado em falar quem tá interessado em falar de como a gente pode não só se melhorar mas criar um novo eu pra nós quem aí tá interessado dar corações pra que você possa dar corações basta que você toque na tela diversas vezes faz o seguinte olha aqui pro globo olha pra esse globo maravilhoso aqui olha lá pra onde você quer viajar o que você quer fazer vai lá toca no seu globo e mentaliza pro universo qual é o qual é o teu grande sonho de viagem o teu grande sonho de onde você quer buscar conhecimento conhecimento onde você quer buscar mais mais força pra você mais poder pessoal vamos lá clica lá várias e várias vezes se você tiver na repetição você também pode fazer isso hoje nós vamos falar de como a gente pode criar o seu novo eu depois que eu tive meu bebê meu esposo não quer que eu volte a trabalhar como posso resolver olha lá a Pathy Ramos é uma boa é uma boa ferramenta pra você hoje Pathy a Pathy tá trazendo aqui pra gente que ela queria tá fazendo uma outra coisa que ela não tá fazendo agora e ela tá enfrentando aí algumas limitações né Pathy tá enfrentando algumas limitações alguns obstáculos aí pra conseguir fazer o que ela quer fazer ou seja realizar o que ela quer realizar né e isso Pathy o teu caso o teu exemplo é na verdade mais comum do que a gente pode imaginar porque as pessoas que mais nos amam são aquelas pessoas que também acabam colocando alguns obstáculos aí em direção né contra o nosso o nosso caminho e você pode ter certeza que as pessoas que nos amam fazem isso exatamente porque elas nos amam e elas talvez não talvez a gente não esteja passando pra essas pessoas é a confiança necessária ou que a gente realmente quer aquilo a clareza de que a gente tá certa de que isso vai dar certo ou a gente não tem um plano apropriado pra isso né e pode ser vários motivos se esse for o seu caso hoje você vai poder desfrutar de uma ferramenta com passo a passo pra você entender como é que você faz então pra ir pro seu novo eu né quem é esse novo eu aí que você quer viver na tua vida eu quero partir da seguinte premissa aqui eu quero partir da seguinte premissa o que que é sucesso né ele não confia em colocá-la numa creche eu preciso trabalhar e gosto de ter meu dinheiro primeiro aí a Pathy tá dizendo que ela quer perfeitamente Pathy teoricamente aqui claro que a gente não pode entrar na tua vida pessoal né você deve ter aí suas razões os teus motivos o seu esposo também e cada um tem cada um sabe da sua jornada cada um sabe onde o calo aperta né vamos dizer bem assim mas eu sempre acredito Pathy que a gente tem que o universo é abundante e que a gente tem à nossa disposição todos os recursos do mundo pra que a gente consiga realizar aquilo que a gente tem que realizar especialmente porque eu acredito que a gente está aqui nessa terra usando esse corpo nesse metro quadrado porque a gente deve ter um propósito pra isso né deve ter uma missão deve ter alguma coisa muito importante pra gente estar aqui exatamente onde a gente está exatamente nessa família exatamente com esses amigos não é mesmo quando eu tive meus filhos resolvi trabalhar em casa de certeza é o que eu faço olha lá Aninha obrigada Aninha um beijo sua linda a Aninha é uma artesã maravilhosa mesmo que eu sigo ela no Instagram né Aninha estou sempre lá curtindo as fotinhas dela e a Aninha está contando aí pra gente que ela conseguiu resolver essa questão através de um novo modo um novo modo de pensar é uma perspectiva que eventualmente ela pode não ter ventilado antes mas que depois da maternidade ela veio se tornar extremamente proveitosa útil naquele momento né interessante pra aquele momento então quem sabe seja um caminho pra você ir também Pat descobrir aí algum talento que você tenha empreender né ou se você realmente tem o desejo de ir pra tua profissão continuar um caminho que você já estava trilhando antes porque não né resolvi vender a que soube só no delivery olha lá Pat já está nesse caminho Pat parabéns show de bola muito bem contadora daí vejo que você entrou aí seja bem vindo na minha live um ótimo dia pra você sempre digo que o artesanato me escolheu olha lá a minha está dizendo que quando a gente coloca os nossos talentos à disposição da nossa missão e a gente coloca esse talento na potência máxima enquanto a gente respeita nossa missão e trabalha a favor do que a gente quer a gente encontra o nosso verdadeiro caminho não é mesmo show de bola obrigada aí pelo depoimento por isso que eu amo vocês vocês são uma comunidade maravilhosa aqui nós aprendemos juntos a experiência de cada um de nós conta nesse momento né é quando eu falo que um mais um se torna mais que dois porque eu trago pra essa live a minha inteligência eu trago pra essa live a minha vivência eu trago pra essa live a minha experiência e a minha energia a minha vontade de contribuir você que tá me assistindo você traz pra essa live a sua inteligência a sua vontade de contribuir a tua experiência a tua história a tua vivência você traz os seus anseios pra essa live e no momento que eu e você os nossos cérebros eles se encontram a gente cria uma sinergia né como se fosse um terceiro cérebro sendo criado que esse sim sabe muito mais do que eu e você juntos é quando um mais um dá mais que dois um mais um dá três porque a gente multiplica o nosso conhecimento quando a gente tá trocando com pessoas que tão na mesma energia na mesma vibe que a gente isso é explicado pela física quântica eu não vou aqui acordei desmotivada obrigado pelas suas palavras que bom Pathy beijo pra você viu aqui olha motivação é o nosso né o nosso o nosso nome do meio como dizem não é Luciana motivação Figueiredo tamo junto viu tamo juntas e juntos e vambora nessa live conhecer o novo eu então oi re beijo re Tomaz querida lindona sempre também re Tomaz também siga no instagram tá sempre lá postando várias coisas legais Juliano Sabino chegando então agora que já chegaram mais pessoas eu quero lembrar você que você pode compartilhar essa live com os seus servidores se você tiver no ao vivo basta que você clique nesses três pontinhos vai compartilhar escolha a rede social que você tem mais mais amigos ou copia o link e manda no whatsapp pra aquela pessoa especial pra aquele grupo seus amigos legais que você quer compartilhar essa live hoje se você está se você está trabalhar em casa precisa muita disciplina pra tudo funcionar trabalhar muito não trabalha nada tem toda razão Aninha toda razão se você está me assistindo na repetição pelo Periscope você também pode compartilhar essa live basta que você deslize a sua tela pelas laterais ou de cima pra baixo e você vai encontrar o mesmo recurso pra compartilhar se você estiver assistindo essa live pelo Youtube algum tempinho depois você também pode compartilhar aí com a tua galera curtir esse vídeo enfim vambora bom eu quero partir do princípio do seguinte aqui a gente vai falar do novo eu a gente vai falar do eu de sucesso do eu transformado do eu melhorado do eu desenvolvido do eu melhor é aquela famosa melhoria contínua é aquela famosa evolução crescimento desenvolvimento pessoal você pode chamar do nome aí que você preferir que é tudo a mesma coisa tá tecnicamente tem diferença mas aqui num papo informal como o nosso a gente pode dizer que é tudo a mesma coisa então nesse papo informal como o nosso vamos pensar assim bom tudo bem eu quero meu novo eu então a Pathy está aí compartilhando com a gente que o novo eu dela é uma profissional é uma profissional de sucesso e que quer fazer lá sei lá o que a Pathy quer fazer mas é um novo eu que além de mãe né é também uma profissional né ela está vivendo um novo momento da maternidade então ela está precisando reconstruir esse self que a Pathy já tem claro que você não vai mudar radicalmente nenhum de nós na verdade nenhum de nós tem a intenção sincera de mudar radicalmente é muito raro que isso aconteça e é muito raro que isso funcione bem em geral a gente não quer mudar assim radicalmente a gente não quer ser uma outra pessoa a gente gosta da pessoa que a gente é até porque a pessoa que a gente é é única e singular no mundo não tem ninguém com a mesma digital que você com a mesma pupila que você você é o único no mundo e a combinação do teu perfil psicológico com a forma como os teus neurônios foram estão aí desenhados dentro dessa tua cabecinha aí isso é único no mundo não existe outra pessoa no mundo então assim os seus talentos aquilo que você faz bem aquilo que você gosta de fazer o teu jeitinho especial o teu carisma o teu charme isso é tudo só seu então pra que você vai querer mudar radicalmente a pessoa que você é não é? agora a gente pode perfeitamente desejar melhorar e a gente não só pode como deve porque eu acredito que a gente está aqui nesta terra para evoluir a cada dia então eu tenho como meta pessoal ser no dia seguinte um pouquinho melhor do que eu fui ontem esse é um momento pessoal que eu tenho há muitos e muitos anos que eu já crio uma meta de de continuidade uma meta de manutenção não tem como a gente colocar uma data porque eu não quero que isso acabe enquanto eu viver eu quero aprender a cada dia uma coisa nova com a finalidade de me tornar uma pessoa melhor né? Oi Tássia bom dia querida com essa finalidade de me tornar uma pessoa melhor então quando a gente está vivendo especialmente alguns momentos de transição na nossa vida e notem que geralmente esses momentos de transição são porque a gente está incomodado e quer melhorar mas nem sempre alguns momentos de transição acontecem pela própria pela própria caminhada da vida né? como por exemplo a Pathy aí que enfrentou ou passou agora pelo momento da maternidade então um casamento maternidade um novo emprego enfim são todas as coisas que acontecem na nossa vida que vão pontuando a nossa vida né? que vão fazendo divisores de águas de tempo em tempo e a gente começa a desejar ou a precisar estabelecer uma nova vida pra nós né? bom dia não me identificando perdida na vida oi já é você querida bom dia que bom te ver por aqui tô muito feliz com a tua presença que bom obrigada viu você tá aqui um beijo pra você bom então é isso a Jalina entrou até fiquei desconcertada já que eu tô assim tipo muito amor né? que legal o Deníson também gostou que legal achou de bola obrigada queridos pra tocar na tela dá corações mostrar que você tá gostando basta você tocar várias e várias vezes nessa tela ou seja então a gente tá aqui falando da construção de uma nova pessoa que você quer pra você a vantagem que a gente tem na vida a vantagem mesmo eu considero isso como uma vantagem incrível é que a gente tem a capacidade de transformar obrigada Flávia convidou seus seguidores sua linda obrigada né? a gente tem a capacidade de criar essa nova pessoa que a gente vai ser porque eu sempre falo uma coisa pros meus clientes é engraçado né? que eu vou falar pra vocês também aquele papo de deixa a vida me levar vida leva eu funcionou muito bem lá pro Zeca Pagaldinho que fez isso profissionalmente fez lá a letra de música dele ganhou rios de dinheiro faz propagandas merchandising milionários aí pra campanhas de cerveja mas pra nós pobres mortais que não somos nem do samba nem nada não funciona lá muito bem esse slogan do deixa a vida me levar não funciona bem esse negócio de vida me levar é assim se você não tem agenda você vira agenda dos outros se você não tem objetivo você vira objetivo dos outros e aí você vai só empurrando e vivendo cada um um dia depois do outro um dia depois do outro daqui a pouco você não sabe nem o que você tava fazendo ali gostaria de ser um novo eu sem timidez no trabalho Ademir eu tô preparando um programa especial pra você que lida com questões de timidez e de introversão ainda não tá pronto tá ainda não tá preparado ainda não sei quando vai tá mas eu já comecei aí já há algum tempo esses estudos e vou preparar então você fica comigo nas minhas redes sociais quando eu lançar você vai ser o primeiro a saber tá bom então mas de qualquer jeito Ademir você vai aproveitar dessa live hoje porque essa live ela serve pra não importa qual seja o seu objetivo desde que o seu objetivo seja melhorar né se o seu objetivo for melhorar vai servir aí pro que você quer você é jornalista psicóloga não Denilson eu sou coach meu nome é coach Luciana Figueiredo eu ajudo as pessoas a conquistarem seus sonhos desenvolver habilidades chegar onde elas querem chegar e melhorar na vida e é isso que nós estamos fazendo aqui hoje hoje eu estou oferecendo pra você praticamente uma ferramenta de coaching tá bom beleza então quando a gente fala disso a maravilha a maravilha dessa natureza desculpa a maravilha dessa natureza é que a gente pode sim construir a nova pessoa que a gente quer ser a gente não precisa simplesmente ser empurrado pela correnteza da vida do deixa a vida me levar não a gente percebendo que a gente está vivendo um momento de transição seja esse momento porque a gente desejou como eu por exemplo que sou advogada e advogava trabalhava num escritório estava lá toda formal no meu escritório jurídico etc fiz uma transição de carreira porque eu desejei sair do escritório e fui ter uma nova profissão então eu precisei construir nesse momento um novo eu uma nova pessoa que eu queria ser eu precisei construir nesse momento porque eu quis no caso da Pathy por exemplo que foi mãe no caso da Aninha que foi mãe ambas precisaram por ocasião dos acontecimentos por ocasião dos acontecimentos da vida ambas precisaram enfrentar um momento de transição não importa se desejaram ou não mas a vida impõe de certa forma uma necessidade de mudança mesmo que agora eu tenho um filho então mesmo que eu adore eventualmente sei lá vou dar um exemplo ah sei lá não quero dar um exemplo que pode não ter nada a ver deixar a vida nos levar pode significar não viver e apenas existir Juliano Cíplico Pérola Juliano Sabino um beijo querido pra você eu tô com saudade de você viu pois é deixa a vida me levar simplesmente é não viver é vida me levar quer dizer a vida que tá me conduzindo e não eu que tô conduzindo a vida e quando a gente a vida traz ocasiões como a maternidade casamento um novo emprego diferente do anterior mudar de casa mudar de cidade por exemplo obrigatoriamente aquela situação aquele contexto te obriga a fazer uma transição pra uma outra fase da sua vida às vezes você quer ou não você tem que enfrentar aquela situação com novos olhos né e aí é um momento ideal pra você pensar na construção do seu novo eu e a melhor coisa de se saber disso bom dia Rafael seja bem vindo a melhor coisa de saber disso é que assim quando a gente começa a pensar em construção do novo eu e quando a gente começa a pensar em como eu quero ser a gente começa isso tem relação com a zona de conforto é de certa forma tem sim sair da zona de conforto é aquilo com que a gente já está habituado e a gente o que a gente sabe é que dentro da zona de conforto que é aquilo que a gente já está confortável fazendo o que se sabe sobre isso é que a gente não cresce que a gente não desenvolve que pra gente desenvolver é necessário a gente sair da zona de conforto né então o que eu vou falar que hoje é parecido com isso sim claro que exige de você essa disposição pra sair da zona de conforto mas hoje eu vou além hoje eu vou te dar cinco passos pra você fazer essa construção do seu novo eu de maneira estruturada estratégica que faça sentido pra você porque que faça sentido pra você porque sucesso não tem uma fórmula não tem um conceito definido sabe por exemplo eu posso dizer que essa é uma caneta marca texto isso é um conceito totalmente definido eu posso dizer pra você que ela é amarela ou verde e limão o conceito já não é tão claro assim mas convencionalmente podemos dizer que ela é amarela e limão por exemplo né agora o que é sucesso né o que é sucesso se eu perguntar pra cada um de vocês cada uma dessas 552 pessoas ao vivo nessa live se eu perguntar pra cada um eu vou ter 552 respostas diferentes eu tenho certeza absoluta disso às vezes só saímos da zona de conforto quando ela se torna desconfortável é quando a água bate no bumbum aprende a nadar né falamos disso semana passada né Juliano falamos disso eu vivo uma frustração não me sinto homem de verdade no sentido de que eu me vejo muito imaturo Rafael você tá num perfeito momento de aproveitar nossa live hoje pra criação do seu novo eu como Juliano falou quando se torna desconfortável a gente começa a querer sair daquela parada então seja lá por qual for o seu motivo não importa tá Rafael o seu motivo porque sabe porque Rafael não importa o que aconteceu na tua vida até o dia de hoje não importa página virada daqui pra frente você tem o direito de construir uma nova vida pra você e você pode fazer isso porque você tem uma coisa chamada no teu cérebro uma plasticidade neural que diz pra mim que tecnicamente cientificamente de forma neurológica você é capaz de criar novos aprendizados temos sempre que refletir sobre a vida é isso aí quem falou isso a irom né iromar acho que é isso iromar acho que é isso exatamente então temos esse direito né só que quando a gente fala disso parece uma coisa tão abstrata uma coisa tão distante uma coisa tão difícil ao mesmo tempo e na verdade não é na verdade a gente tem cinco passos aí pra fazer esse caminho que é uma ferramenta de coaching que você pode adotar e na tua casa hoje oi ele Lima tudo bem seja bem vinda querida depois você pega o começo aí a introdução né então você pode fazer isso você consegue fazer isso aí hoje mesmo na tua casa você vai pensar sobre isso você vai planejar fazer isso de forma estruturada aqui comigo e aí a gente tem que partir do princípio de que sucesso é o que é sucesso pra você que não tem uma fórmula que não tem uma forma exata de falar sobre isso não existe e não existe mesmo e também não importa que não exista porque o que importa é o que faz sentido pra você entendeu então hoje você vai pensar no que faz sentido pra você hoje você vai construir o que faz sentido pra você e você sabe que você tem esse direito estando numa fase de transição da sua vida é o momento ideal pra fazer essa ferramenta hoje claro que você pode fazer em qualquer momento porque melhorias a gente merece e deve fazer sempre mas se você tiver em qualquer fase de transição da vida hoje é o dia certinho pra você pegar papel e caneta e anotar os cinco passos posso pro passo número um quem tá comigo dá corações mira aqui no mundão ó mira aqui no mundão aperta várias e várias vezes sucesso pra mim é fazer o que ama perfeito Aninha você tá dando aí uma você tá dando aí uma uma um conceito é que vem do Abraham Maslow desde os anos 50 um carinha que já morreu um carinha bonitinho um velhinho bonitinho que já morreu um psicólogo dos anos 50 e começou a defender essa teoria que a gente desenvolve tanto até hoje né que eu defendo assim com unhas e dentes tem ideias no trabalho mas não comento com o chefe isso é zona de conforto não dá pra responder assim diretamente Ademir tem que ver a vida tem que ser vista como uma maravilha boa educação respeito é isso aí viu Ademir não sei aí eu tenho que analisar mas pensa você você que conhece todos os detalhes da sua história pergunta assim será que eu tô me acomodando dentro dessa situação será que isso é simplesmente um comodismo que eu me coloquei então você tem condição de responder essa pergunta melhor que eu porque eu não conheço os detalhes mas você conhece você é o cara que mais sabe de tudo aí da tua vida certo então faz essa pergunta pra você mesmo escuta o seu coração o que o seu coração vai falar tá bom vamos lá dá corações pra mim que eu vou pro passo número 1 passo número 1 determine como você quer que seja a sua vida e transforme os seus ideais em objetivos então passo número 1 passo número 1 é assim sempre quem não sabe pra onde tá indo qualquer lugar serve tanto faz e tudo mais tem ideias mas não consigo colocar em prática JC Ribeira porque quando a gente não consegue colocar em prática é porque a gente fica perdido num nevoeiro de confusão muitas ideias então quando a gente coloca as coisas num passo a passo e fragmenta essa ideia de uma forma estratégica estruturada você consegue entender por onde começar eu sou muito acomodado me sinto frustrada lá acomodado é sim é zona de conforto sempre que você conclui tá acomodado sim tá na zona de conforto sucesso é planejar o bem e tornar-se a pessoa capaz de realizar olha que conceito maravilhoso Juliano parabéns perfeito e tornar-se a pessoa capaz de realizar aí o bem planejado maravilhoso é porque sucesso no seu ideal você pode ter pro bem ou pro mal acho que é isso que você quer dizer com o seu conceito né perfeito maravilhoso então vocês já estão aí no passo número 1 que é determine como você quer que seja a sua vida e transforme os seus ideais em objetivos então se você não sabe pra onde vai qualquer lugar serve blá 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 aquela história que você já sabe então pegue um papel e caneta e tenha a coragem de escrever não só pensa não escreve escrever é totalmente diferente do que falar então você vai pegar o seu caderninho no ar que você estiver tranquilão sossegadão sozinho quietinho no seu canto sem interrupções vai lá pega lá o bloco de notas do seu celular do seu caderninho e anota como é a vida que você quer ter como é essa vida aí que você fica falando ah eu quero mudar de vida ah eu quero melhorar essa vida porque essa vida tá uma M porque essa vida tá uma josta né o que você fica falando aí que tá uma M então tá bom como é que você quer que seja a sua vida então né o que você quer no lugar disso isso aí tudo que tá uma M que tá uma josta o que você quer no lugar disso Isso é isso que você vai escrever. O que eu quero pra mim é uma vida assim, assim, assada, assim, assim, assada. E cada um de vocês vai dar uma resposta diferente do outro, porque você é um ser único e especial no mundo singular. Só tem você que quer isso na sua vida. Aliás, isso aí é zona de conflito pra muita gente, né? A gente acha que todo mundo quer o mesmo que a gente. Basta você fazer aí um joguinho de o que você quer pra você, que um vai dizer que é verde e o outro vai dizer que é amarelo. E isso é normal e graças a Deus que a gente é assim por um mundo com mais diversidade, certo? Que assim a gente cresce e aprende mais com o outro. Lembrando que pra transformar os seus ideais em objetivos, você precisa tornar isso viável, realista, você precisa de um prazo, você precisa ter metas pra alcançar isso. Então não adianta você falar assim, Ah, o que eu quero é que a minha vida tenha um helicóptero parado no meu jardim, da minha mansão, até o ano que vem. E nesse momento você tá atolado em dívida até aqui. Isso não é muito realista, entende? Então aqui a gente não tá falando assim de fada dos dentes, não. Isso aí você pede pra fada do dente, entendeu? Quando caiu o seu dente, você põe o dente embaixo do travesseiro, faz esse pedido pra fada do dente. No coaching é realidade. Então assim, desafie-se. O que tipo de vida você quer pra você? Ah, eu quero tá casado, eu quero tá solteiro, eu quero tá enrolado, eu quero um filho, eu quero um bando de filho, eu quero um cachorro, eu quero 10 gatos, eu quero... Sei lá, o que que você quer? Eu quero morar na praia, eu quero morar na cidade, eu quero morar em Paris, eu quero morar em apartamento, eu quero morar em casa com quintal, ah, eu quero um emprego que eu possa sair de casa só de tarde pra trabalhar. É isso, pede Papai Noel, né, Aninha? Mesmo assim, mesmo assim dá trabalho, que você tem que ser bonzinho o ano inteiro e escrever cartinha no final do ano, entendeu? Não é assim tão simples assim, entendeu? É, a gente tem que fazer por merecer. Lei da atração ao pé da letra, um helicóptero, ué, é isso então, você vê, Juliana, que a gente já tá, a gente já tá no trabalho mental aqui, né? Exige um trabalho mental, então qual é a vida que você quer ter? Né, qual é a vida que você quer ter? Você tem que definir isso pra você. Se você tá criando aqui o seu novo eu, quem é esse cara? Quem é esse eu aí que você tá criando? Né, o Tony Robbins, como a gente viu na live especial de Natal, que a gente ficou aqui duas horas contando a história desse cara, ele próprio criou um nome pra ele. Lembrei do filme O Segredo, é, O Segredo é o poder da atração puro e simples. Né, o Tony Robbins criou um nome pra ele. E ontem, uma cliente minha tão especial e querida contou pra mim que o Silvio Santos também criou esse nome que ele tem pra ele, né? Que a gente sabe que o nome dele não é Silvio Santos e que ele criou esse nome que ele quer pra ele. Então, ele levou tão a sério esse negócio de criar um novo eu, que até novo nome ele deu pra si, né? E ele pode fazer isso? Pôde, porque ele fez. O Tony Robbins também fez. Então, aí, os dois vivos pra contar. E os dois vivos aí pra mostrar pra gente, né? Ambos vivíssimos, ambos de super sucesso, pra mostrar pra gente aí que isso é real e que isso é possível. E qual é a diferença entre você e o Silvio Santos? Nenhuma. Talvez exista alguma diferença agora, que ele já galgou toda a vida dele e você ainda tá na metade da sua. Mas se você olhar pra ele quando ele tinha a sua idade, você vai perceber que não tem diferença nenhuma, não é mesmo? A não ser você ter claro e definido quem você quer que seja, quem você quer ser na sua vida e transformar os seus ideais em objetivos, beleza? Vou pro passo dois. Dá corações se você tá aí comigo. Toca aí na tela várias e várias vezes. Toca o seu dedinho no meu dedinho aqui, ó. Toca o seu dedinho no meu dedinho. Dá corações aí pra mim. É isso aí, que bonitinho. Corações coloridos. Muito bem. Passo número dois. Busque a excelência e o desenvolvimento contínuo. Isso quer dizer o seguinte. A excelência e desenvolvimento contínuo. Parece até uma daquelas frases que as empresas usam. Buscamos a melhoria contínua e tal, né? Caiu tão... É tão falado, 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 que a gente até esquece o que que significa. O que significa é aprenda e seja determinado, né? Aprendizado constante. Busca aí a aplicação prática do seu conhecimento. Lembrando que não é o que você sabe que importa. É o que você faz com o que você sabe que importa. Então, pra fazer direitinho, você tem que saber. Pra saber, você tem que aprender. Então, aprendizado constante. Mas também colocar em prática alinhamento entre evolução pessoal e profissional, que devem andar juntas pra que o seu sucesso seja pleno. Então, eu quero ter um sucesso pleno maravilhoso. Você tem que alinhar, então. O que você acredita? O que é sucesso pra você? O que você quer pra você, cara? Então, coloca aí. Busque a excelência e desenvolvimento contínuo. Aprenda e seja determinado. Pergunte-se quais são as coisas que eu preciso aprender pra desenvolver o meu novo eu. Esse novo eu, ele tem algumas características, alguns talentos especiais, não é? Eu aposto que sim. Quais são esses talentos? Se você vai dizer, ah, o meu novo eu é músico. Ah, o meu novo eu é cozinheiro. Ah, o meu novo eu é um pai melhor. Quais são as coisas que você precisa aprender pra desenvolver esse novo eu seu aí, né? Assim também fez o Silvio Santos, que a gente acabou de citar. Assim fez o Tony Robbins. E assim fez cada uma das pessoas de sucesso que a gente pudesse estar aqui. Essas pessoas decidem quem elas querem ser em primeiro lugar. E em segundo lugar, elas entendem o que elas precisam aprender sobre isso. Ser mais fazer igual ter. Perfeito, Juliana. E muita gente começa do contrário, né? Começa a achar que essa fórmula começa pelo ter, né? E aí concluindo ser. Mas a verdade é que precisa ser nessa direção mesmo. Tá perfeito. Muito bem. Então, excelência. E, gente, fazer o que você vai fazer no seu novo eu, seja lá o que for que você vai fazer no seu novo eu aí, que esse seu novo eu vai desenvolver. Eu não quero saber o que você vai fazer. Eu só quero saber o que você vai fazer com o melhor de você. Sabe, sem esse negócio de fazer de qualquer jeito, fazer mais ou menos, fazer na hora que dá. Mas quando o nosso cérebro manda, a gente ir ao contrário do que nós queremos. Hum. Será que é o cérebro que tá mandando? A primeira coisa que eu quero perguntar é essa. A segunda coisa que eu quero perguntar é a seguinte. Quem manda em você? Quem é que manda em você? Quem é que está no controle do seu destino? Né? E a terceira coisa. Quem é que faz? Quem é que executa o comando? É você, cara. É você. Então, ó, puxa a responsabilidade pra si, abraça, abraça esse negócio, abraça. Ah, Rafael, eu ouvi um negócio sobre você dizer, eu detesto isso, parece besta, mas falam que funciona. É, o cérebro que nos manda os comandos, ué. O cérebro que manda os comandos. E quem manda em você? Hã? Ó? Pergunta de, pergunta de, pergunta de coaching pra você aqui, hein? Quem manda em você, né? Você está sob a ordem de quem? Cerebrinho malvado, autorresponsabilidade já. É isso aí. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Quem é o dono do cérebro? Se você tá em si, você tá pensando, caramba, mas Luciana, não faz sentido o que você tá falando. Se quem manda continua sendo o meu cérebro. Tudo bem, quem é o dono do cérebro? Ok? Quem é o dono do cérebro? Né? Então, quando você, chega uma hora na tua vida que você fala assim, cara, peraí, eu tenho que arrumar. Ah, isso aqui tá uma M, isso aqui tá uma merda, eu vou arrumar essa merda. Quem arruma essa merda é tu mesmo, cara. Mas nós sabemos um tipo de vício durante nossa criação, auto-sabotagem. Hum, é verdade. Recomendo a leitura de Tony Robbins todos, Diego. Se você pegar aí, ó, minha live especial de Natal, eu fiz sobre a história do cara. Eu já fiz muitos trabalhos em cima das teorias dele e ainda faço. Adoro Tony Robbins, assim, tipo, corações pro Tony Robbins. Corações de Tony Robbins, é porque ele não faz merda no Periscope. Às vezes ele faz no YouTube. Se não, ó, só corações pro Tony Robbins, certo? Vamos lá, vamos continuar aqui com o nosso assunto. Espero estar respondendo as perguntas de vocês aí. Pode mandar a pergunta aí, que eu respondo mesmo. Vamos lá. Você tem canal no YouTube? Tenho. Você não toma decisão, os outros decidem por você. Olha, só tem gente poderosa nessa live hoje. Só tem gente magnânima, magnífica, maravilhosa nessa live hoje. Meu canal no YouTube é o Canvas Consultoria e Coaching. Você faz os cinco passos da lua e resolve isso. Obrigada, minha. É isso aí. Preciso mudar os meus hábitos do zero. Aí, Rafael, ao invés de pensar em mudar do zero, você pode, tá? Você parte do princípio de que isso é possível. E aí eu tenho mais de um ano de lives que explicam porque isso é possível. Aí você... Parte do princípio assim, ó. Puta, meu, zerei. Zerei. Eu vou começar agora. Vou começar hoje. A lua é a versão brasileira do Tony. Obrigada, Juliano. Obrigada. Um dia eu chego lá. Minha meta tá definida aí, né? Show de bola. Então, parte do princípio assim. Não importa o que aconteceu até hoje. de que merda, zerei, ó, quer saber de uma coisa? Vou começar de novo, aí você começa do passo 1, determine como você quer que seja sua vida e transforme seus ideais em objetivos aí você escreve lá como é que você quer que seja sua vida, você determina determina lá, nananana escreve tudo bonitinho, terminou, vai pro passo 2, busque a excelência e o desenvolvimento contínuo aprenda e seja determinado então você vai olhar pro seu passo 1, você vai falar por isso tem que ser na ordem, entendeu? Não dá pra não ser na ordem, quando é passo a passo tem que ser na ordem, eu não comando é isso aí, então aprendizado é mais ou menos assim, aprendizado tá à disposição pra mim gosto de livro, gosto de documentário, gosto de youtube, gosto de fazer curso, gosto de tudo que é aprendizado, mas aí pra eu fazer isso de uma forma que faça sentido pra criação do meu novo eu, eu preciso fazer com inteligência então porra, quais são as coisas que eu preciso aprender e me dedicar tá? Com persistência perseverança e disciplina pra executar esse novo eu que eu acabei de colocar aqui no passo 1 você acabou de escrever lá no passo 1 ah, eu quero que a minha vida seja assim, assim assado, nananana beleza, o que você precisa aprender pra isso, né? você precisa o que? Fazer curso, ler livro e ir contínuo não acaba nunca, jamais, em toda a sua vida você vai seguir nessa aprendizagem contínua aí você já entendeu lá que você você precisa fazer a melhoria contínua, você já colocou lá o que eu preciso fazer, depende do que você precisa fazer, talvez tenha curso talvez tenha livro, talvez tenha filme talvez seja uma coisa só de prática, talvez você tenha que seguir algum modelo, existem milhares de formas de aprendizado, tudo bem? isso é infinito aí, metodologia de aprendizado, formas de aprender depende do teu objetivo, né? e depende dos teus recursos depende da tua boa vontade, mas olha, tendo boa vontade, gente, toda quarta-feira, 8h30 da manhã, eu tô aqui dedicando uma hora do meu tempo pra você que quer aprender sobre coaching, que quer fazer auto-coaching aí, porque isso aqui nada mais é do que uma sessão de coaching também uma sessão de coaching mais ou menos pública, mas é quase a mesma coisa você tá aqui comigo, é gratuito quantas pessoas estão disponibilizando conteúdo gratuito pra você aprender coisas quantas pessoas, então não existe essa coisa de falar assim, ai, eu não compro livro porque livro é caro, é mentira sabe, tem um monte, você entra aí na Amazon, você entra na Saraiva, na Livraria Cultura, tem um montão aí de R$9,90, R$12,90 eu tenho certeza que você tá gastando muito mais aí em um suco que você compra na rua, certo? biblioteca de graça e gente, online, o que tem de coisa não é possível que você não ache Oi, Luciana, você indica um livro de empreendedorismo que seja técnico? muitos, Cardoso? eu indico muitos livros de empreendedorismo, muitos, muitos, muitos assim, eu amo esse tema aí você tem que olhar pro teu objetivo pensa lá, que tipo de empreendedor eu quero ser? ok, pra ser esse tipo de empreendedor quais conhecimentos eu preciso adquirir? né, porque também é um tema muito globalizado eu encontro livro com esse papo de empreendedorismo de palco é, então talvez você precisa você precisa ir mais, se aprofundar mais em teorias de administração de empresas indico irem na prefeitura da cidade pegar três livros, lêem 15 dias maravilhoso vamos colocar metas de leitura aí, gente o que você tá fazendo aí? vamos pôr metas de leitura ficar só vendo novela, entendeu? vamos ler, vamos aprender e pra qualquer coisa que você queira fazer na vida pensa assim, eu vou fazer com excelência eu vou fazer do meu melhor jeito, tá bom? vou dar o meu melhor, certo? e aí passo 3, então posso ir pro passo 3? passo 3 meça os seus resultados quais são os índices de energia em sua vida? pra você ter uma vida mais energizada uma vida intensa uma vida poderosa como a gente tá falando aqui desde o começo pra que esse novo eu seja a representação do que você quer pra você em termos de energia então você vai medir os seus resultados isso aqui, ó qualquer diretor gerente de marketing vai dizer pra você se você não pode medir não serve se você não pode medir não serve navegar no conhecimento é melhor do que naufragar na informação olha, é muito legal, Juliana porque hoje em dia tem tanta informação, né e a gente acaba ficando tentado, né com a tentação de ai, eu preciso saber de tudo e você não precisa saber de tudo você precisa saber das coisas que vão te levar tudo que você foca cresce isso, eu preciso saber das coisas que vão te levar pro teu objetivo então você precisa ter aprendizado também estrategicamente, né não adianta a gente só ir coletando informação porque hoje em dia o mundo tá lotado de informação você precisa dar informação que vai te agregar né, e aí por isso você tem que ter clareza do que você quer pra você, né já li uns livros do Robert que eu ia usar que nem o Rafael aí que tem interessado, por exemplo em leitura de empreendedorismo quando o cara define qual é o tipo de empreendedorismo que ele quer ser que ele quer ter pra ele, né quando ele define que tipo de empreendedor ele quer ser qual é o tipo de negócio qual é a cultura desse negócio qual é a cultura dessa gestão de negócio quais são os valores né, o que você acredita que é importante pra você nossa, de repente você tinha, sei lá você vai na na livraria cultura tinha tipo 200 livros de repente você puta, agora só tem 10 porque desse assunto aí só tem aqueles X que vão falar que vão abordar esse viés que você quer e não quer dizer que os outros sejam ruins só quer dizer que os outros não são aquilo que você quer pra você entende? então a exclusão dos temas ela não não diz que os outros sejam ruins são bons para outros objetivos mas não para o seu essa coisa de medir é importante se não tem métricas não avançamos exato por que que isso acontece Dudes? por que que isso acontece? porque quando a gente mede primeira coisa quando a gente mede os resultados isso gera motivação pra gente né, por que? você é... começa a ter entusiasmo o que você mede você tem lá a sua vamos supor que o seu objetivo do seu eu melhor seja por exemplo comer verdura todo dia aí você cria lá uma tabelinha com sete quadradinhos por semana vai lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo aí vamos supor que você fala assim olha qual é o índice pra mim você tem que criar o seu índice qual é o índice que pra mim representa que eu tô comendo verdura todo dia ah deixa eu ver o meu índice é que eu coma todo dia na hora do almoço na janta tudo bem se eu não comer ah então beleza você criou o índice é verdura no almoço ok aí todo dia que você come a sua verdura no seu almoço você vai lá e marca um x no quadradinho é um jeito de medir sim ou não tô medindo meu resultado quando chega lá no final do domingo eu vou lá e conto um, dois, três puta, sete dias bati a meta sim pô fiquei feliz isso gera uma motivação entusiasmo né e mais do que isso isso me coloca cada vez mais próximo dos meus objetivos então tudo na vida a gente tem que medir você tem que arranjar um jeito uma métrica um índice que é coloque você numa né mais próximo do seu novo eu até porque se você não faz essa medição contínua você acaba perdendo a disciplina você acaba é indo pra outras tentações que eventualmente vão ser mais confortáveis ou mais gostosos ou mais fáceis porque vamos lembrar que construir um novo eu construir uma nova pessoa não é algo tão simples porque é novo e tudo que é novo exige de nós esforço conhecimento dedicação até que aquilo vire natural pra você vai um 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 de você se empenhar naquilo né então um novo eu ele está à sua disposição a hora que você quiser mas é claro é lógico que você precisa né ter uma uma disciplina um esforço pra isso e nada melhor do que você medir isso sucesso é a soma de pequenas vitórias e não apenas um evento grandioso perfeito Juliano a medida que sucesso é a soma de pequenas vitórias você já está dizendo aí na sua frase que a gente precisa somar então quais são as pequenas vitórias né aí cada um que está aí assistindo vai entender quais são as minhas pequenas vitórias dentro do meu objetivo ah minhas pequenas vitórias são isso 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 então pra quem estava falando aí por exemplo da meta de leitura ah minha meta minha pequena vitória é se eu conseguir ler 10 páginas por dia vamos supor aí a pessoa coloca lá ah então hoje eu li da página 20 até a página 30 fiquei feliz no outro dia ah eu li da página 31 até a página 45 nossa hoje eu superei a minha meta que legal né e você vai lá e você vai medindo isso a soma dessas pequenas vitórias é que vai resultar no grande conhecimento adquirido por ter conseguido atingir não só a meta de leitura mas realmente o seu conhecimento que tem por trás olha lá sou eu meta de leitura olha lá já alinei isso aí e não importa tá quando seja sua meta se você falar pra mim que sua meta é 10 páginas por dia se você falar pra mim que sua meta é 20 se você falar pra mim que sua meta é 50 maravilhoso é mais importante por isso é importante medir diariamente isso né porque como é que a gente vai somar as pequenas vitórias né a gente precisa oi 654 654 seja bem-vindo né como é que você vai somar se você não mede você precisa então medir aí você cria lá o teu método existem milhões de métodos existem técnicas de coaching pra fazer isso mas você pode alascar em tentação não desistir voltar pro planejado isso não tem desculpa pra não ter acesso a informação não tem mesmo você recomenda o quadro dos sonhos recomendo Rafael recomendo sempre que a gente tá criando esse novo eu quadro dos sonhos é lá do passo número 1 é do exatamente assim determine como você quer que seja sua vida e transforme seus ideais em objetivos então se você é uma pessoa mais visual quando você determina sua vida você pode colecionar uma série de desenhos ou de fotos ou de gráficos que você recorte de revista de jornal ou você imprima e você pode juntar isso tudo num cartaz ou isso tudo num quadro na porta do seu guarda-roupa isso tudo faz parte lá do passo 1 visto o passo 1 você precisa buscar excelência e desenvolvimento contínuo aprender e o passo 3 meça os seus resultados então vamos dizer que no passo 1 você colocou lá uma fotografia de um cara bem bonito vestido com um terno bem caro uma gravata bem chique bem alinhado magrinho bonito lá de um carrão vamos supor que esse é o seu novo eu você fala eu vou ser esse cara aqui eu quero ser igual esse cara aí você vai medindo esses resultados você cria lá um método pra você uma tabelinha um caderninho algo que faça com que você realmente continue no propósito e não abandone né e você cria lá o seu método pra que você siga então você vai falar ah eu vou cortar o cabelo sempre a cada 15 dias pra ficar com o cabelo bonito eu vou fazer isso aí depois você vai lá e mede eu cortei o cabelo sim cada quanto tempo você vai medindo lá suas metas entendeu e isso tudo faz parte é o que eu tô fazendo ah que eu tô seguindo aquele aprendizado pra ser esse cara eu preciso sei lá aprender sobre tal coisa ah então eu tô aprendendo sobre essa coisa cada semana eu vou me lembrar de escolher novos aprendizados sobre isso então você tem que medir você cria aí seu sistema existem milhares de ferramentas disso mas eu tenho certeza que você com a sua inteligência é capaz como mudar o estilo de vestir por exemplo como mudar o estilo de vestir se essa é o por exemplo se isso faz sentido a mudar o estilo de vestir sim por que não esse novo eu usa uma roupa diferente da sua beleza ah não dá pra mudar do dia pra noite não não dá Luciana puta não dá meu acho estranho também então beleza a cada quanto tempo você vai adicionar uma nova peça do seu guarda roupa que faz sentido pro seu novo eu né aí você olha pro seu novo eu você fala esse novo eu usaria essa roupa minha ah então eu não vou usar ela hoje eu vou usar uma roupa do novo eu e aí você vai automaticamente se transformando nessa pessoa que você que você desenhou pra si entende é assim mesmo é isso mesmo são coisas simples como escolher uma roupa de um jeito diferente ouvir uma música de um jeito diferente ampliar os meus horizontes pra novos aprendizados é isso simples assim tem um quadro de visão aqui aí olha gente poderosa nessa live um tênor roupas mais formais um belo relógio olha lá o Rafael tá trazendo pra gente transforme os seus ideais em objetivos Rafa é isso aí passo número 4 agora que você já sabe que você tem que determinar como que você quer que seja a sua vida buscar excelência e desenvolvimento contínuo meça seus resultados o método que eu uso pra ser aquele cara é ler a biografia deles olha lá o Cardoso compartilhando um excelente aprendizado aí com a gente meça seus resultados e o passo número 4 é elabore um plano de ação como o seu novo eu deve ser colocado em prática plano de ação uma vez que você sabe que você tem você vai lá você colocou as metas você já sabe o que você tem que aprender sobre aquilo que aprendizado você tem que buscar você criou um método pra medir os seus resultados e agora você vai criar uma forma de colocar isso tudo em prática colocar no mundo colocar na vida quando é que esse novo eu vai começar a existir quando é que esse novo eu vai começar a assumir essa nova identidade aí porque a gente tá aqui falando ó tudo tinha coisa você faz quietinho lá anotado lá no seu caderninho quietinho só visualizando só mentalizando como é que esse novo eu vem pro mundo talvez você possa simplesmente tomar uma decisão e agora mesmo já ser esse novo eu ou talvez você precise que essa transição pra que essa transição seja segura não assuste ninguém seja uma transição tranquila é uma transição confiável talvez você precise de um plano de ação né como é que você vai fazer pra colocar esse novo eu no mundo certo como é que você vai colocar o seu novo eu em prática né geralmente leva um tempo pro novo eu ser criado da mesma forma que o seu velho eu esse eu seu aí que você tem agora esse seu eu aí você levou anos e anos construindo e lapidando né como um diamante bruto você foi lapidando 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 até que você chegou nessa figura que você tá aí isso exigiu de você que você pensasse nisso que você fosse fazendo isso né então isso aqui é a mesma coisa o novo eu faz o que como é que faz pra colocar esse novo eu no mundo e passo número 5 crie oportunidades para vivenciar o seu novo eu né o que muitas pessoas chamam de sorte ou de predestinação ou de nasceu com a bunda virada outras pessoas chamam de criar oportunidades oportunidades não são só aquelas que aparecem pra gente na vida oportunidades são também criadas por nós aliás essas são as melhores quando a gente fala de um cara como Silvio Santos ou de um cara como Tony Robbins como a gente já citou aqui nessa live a gente vê que ambos não só souberam aproveitar as oportunidades que a vida lhes ofereceu que na verdade não foram muitas na verdade foram poucas e foram bem agarradas foram poucas eles também criaram as suas próprias oportunidades então Silvio Santos teve um dia que ele falou eu quero ser acionista de televisão o que que ele fez quando ele viu que ali não ia dar que ali não ia dar que ele não ia dar ele construiu a própria ele criou a sua própria oportunidade não é? e estamos falando aqui de um exemplo tão grandioso mas a gente pode falar de um exemplo bem menor vamos supor que vocês vamos voltar lá pra meta de leitura vamos supor que o que você precisa é ler mais ai Luciana sabe o que é é que eu não tenho oportunidade de ler no meu dia meu dia é tão corrido você não tem ideia de quantas coisas eu faço no meu dia ler pra mim é um luxo eu até gostaria sabe mas eu não tenho oportunidade temos que fazer modelagem deles isso ó um fio de rainha poderoso isso ai exatamente quanto mais a gente puder modelar pessoas de sucesso para nós encontrar nossos próprios modelos mas vai fazer sentido qual o limite entre o novo eu e a construção de um culto a personalidade o culto a personalidade é um termo que eu não sei parece eu falando a ladriana salinga o culto a personalidade é um termo que eu não sei se você é ou psicólogo ou o que você é dessa linha se você puder até me dizer isso eu agradeço porque culto a personalidade é um termo técnico que a gente usa principalmente quando a gente fala de introvertidos e de extrovertidos porque a gente fala muito do culto ao sucesso a determinados tipos de personalidades que o mundo moderno exige que se tenha para que você tenha sucesso na sua vida eu pessoalmente não sou não sou partidária dessa teoria eu considero que foi uma teoria muito bom estudioso do assunto foco em introvertidos ah lá o Wellington né o Wellington ao então você está você está alinhado comigo se você é o introvertido o Wellington você provavelmente vai entender que o culto a personalidade é uma coisa que não é positiva para você o culto a personalidade funciona funcionou muito bem para pessoas que tem uma personalidade mais expansiva para aqueles que são introvertidos na verdade é uma pressão social digamos que correr atrás desses cinco ir à luta opa cria oportunidades ir à luta minha pode ser assim claro porque a gente para criar oportunidades a gente tem que ir à luta é isso aí então só concluindo aqui a questão do culto a personalidade se você deixa só aí beleza né então quando a gente quando a gente fala com uma pessoa que é um introvertido ele fala puxa vida mas eu tenho eu tenho tanta pressão social para que eu seja um extrovertido será que é isso que eu preciso fazer na minha vida e a verdade é que não você pode perfeitamente ter a sua própria o estilo a sua própria personalidade o seu próprio jeito de ser e criar o seu eu conforme o que é sucesso para você entendeu não importa se os outros acham se a sociedade acha blá 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 aqui no nosso cinco passos não tem nada de pegar uma fórmula da sociedade e embutir para você muito pelo contrário o que eu disse para você desde o começo foi primeiro determine como você quer que seja a sua vida né segundo busque a excelência dentro do que você quer para a sua vida e a melhoria contínua continue a aprender aprendendo e se desenvolvendo três meça os seus resultados encontre uma métrica um índice que funcione para você avaliar se você continua no caminho que você próprio determinou para você passo quatro elabore um plano de ação como o seu novo eu né como o seu novo eu deve ser colocado em prática e aí uma vez que você tem um plano de ação você precisa do passo cinco crie oportunidades para vivenciar o seu novo eu então esse novo eu ele quer sair para o mundo uma vez que ele está construído está bonitinho está legalzão legal com a resposta beleza obrigada né uma vez que ele está construído cada um deveria saber o que deve ser melhorado em si isso Dudes vamos partir desse princípio eu também concordo com eu concordo com você porque nós somos os grandes especialistas de nós quem melhor sabe de você se não você mesmo e no fundo a gente sempre sabe quais são as áreas que a gente quer melhorar né nem sempre as que a gente precisa todas as que a gente precisa às vezes até algumas coisas você precisa mas você tem até um gosto por aquele seu estilo lá né enfim se isso determina a sua personalidade essa identidade talvez você não queira mexer nisso mas pensa quais são as coisas que você quer para você e o que você precisa fazer para alcançar isso que você quer para você e coloca isso traz isso para você para a tua vida veste essa persona do novo eu o difícil é que as pessoas continuam com a imagem do velho eu Cardoso essa é a parte do plano de ação né então quando você determina lá no passo número um você faz sozinho você faz o que você quer para você sem claro né consultar nada sem consultar os universitários beleza aí busca excelência e desenvolvimento você vai aprender sobre isso e tal você ainda está sozinho meça seus resultados aí quando meça seus resultados você já começa delicadamente a entrar em ação porque afinal de contas se você já tem resultados você já tem alguma ação acontecendo aqui né mas no quarto você tem o elabore um plano de ação para colocar o novo eu no mundo exatamente por isso porque não é tão simples assim até porque a gente não acredita em alguém que se transforma de repente né tipo a pessoa de lua ontem era assim agora está assado né a gente precisa que exista para ter credibilidade precisa necessariamente haver uma transição esse período de transição você vai elaborar como um plano mesmo bom eu vou começar devagar se eu tenho limitações se eu tenho pessoas que seriam contra isso como é que eu posso ir vencendo cada um desses obstáculos de pouco em pouco né e vale a pena mesmo que demore um pouco porque o seu novo eu vai te acompanhar por muitos anos na sua vida essa nova imagem né se a pessoa enxerga o velho eu é porque o novo eu ainda não está 100% pronto isso é porque ainda quando tem a transição tem um velho e um novo meio que se né colocando em cima um pouco de cada vez eu acho bem difícil mudar os meus velhos hábitos eu diria desafiador Rafael vamos trocar essa palavra aí vamos dizer que é desafiador mudar velhos hábitos exato vai conseguir claro que vai tem um monte de live minha sobre isso aliás eu tive uma temporada Rafa que eu falei só sobre mudança especificamente você encontra no meu youtube então é isso crie oportunidades para vivenciar o seu novo eu esses são os 5 passos determine como você quer que seja a sua vida e transforme os seus ideais em objetivos busque a excelência e o desenvolvimento contínuo aprenda e seja determinado 3 meça seus resultados quais são os índices de energia em sua vida 4 elabore um plano de ação como o seu novo eu será colocado em prática e 5 crie oportunidades para vivenciar o seu novo eu é assim que você cria um novo eu essa é uma ferramenta poderosíssima de coaching que você pode o nome do meu canal vou falar aqui Rafa é uma ferramenta poderosíssima que você pode aplicar agora mesmo na sua vida e se você quiser saber mais sobre como elevar o seu nível de energia na sua vida e participar do meu programa intensivo de coaching para a energia um programa intensivo porque ele é intensivão mesmo ele é curtinho enxuto 5 sessões rapidez e super intenso ao mesmo tempo para você elevar os seus índices de energia em menos de um mês você vai transformar os seus índices de energia física a sua vitalidade o seu astral para um limite que você nunca experimentou em toda a sua vida e se você não tem essa energia esse vigor como é que você vai fazer para fazer as mudanças que você precisa fazer e para ter força para criar esse novo eu e para fazer com que esse novo eu se pronuncie aí no mundo com excelência com autoridade com força com determinação essa uma hora de periscope deveria ser paga rico demais o conteúdo obrigada dudes show de bola muito obrigada ouvir isso fico feliz sem energia os seis gominhos do abnome nunca passarão de apenas um gomão de gordura nunca aquela capa capa da picanha vou em mais alto faça coaching em 2017 agende uma sessão experimental eu continuo fazendo coaching tradicional se você quer fazer coaching tradicional você precisa fazer uma sessão experimental porque ele é 100% focado no seu objetivo se o seu objetivo é levantar energia a sessão experimental não precisa você pode ir direto para o seu processo vai lá no facebook youtube canvas consultoria coaching curte a página se inscreve no canal e entra lá no site para conhecer mais o meu trabalho canvas consultoria ponto com ponto br show lu muito top como sempre oi 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 valcaraciolo você está aí que legal fico feliz de te ver por aqui sempre adoro viu ainda estou aí para responder o final do seu e-mail que ainda está aqui na minha caixa de entrada você é muito simpática gostei muito da aula parabéns e obrigado por essa live eu que agradeço rafael pela sua presença é maravilhoso ter gente aqui que realmente quer voar mais alto e como eu sempre digo bom dia com alegria isso que legal muito obrigada eu que agradeço pati ramos um beijo para você boa sorte nessa nova jornada viu muito show de bola eu adoro esse periscope porque aqui a gente reúne não só pessoas para assistir a live eu não reúno só gente assistindo hoje a gente tem 1456 pessoas ao vivo o número está crescendo ainda não é só audiência não é só falar com vocês não eu tenho uma missão de vida que é levar assim ampliar o teu conhecimento e a tua consciência para que você possa evoluir mais e eu evoluo também com isso então a gente vou contar aqui o meu sucesso que linda pati isso aí show de bola muito legal esse periscope é para isso mesmo para que pessoas como a pati como o rafael e como tantas pessoas maravilhosas aí como o walter né tá aí anotei 5 passos show de bola como pessoas como você que tá aí me assistindo agora nesse exato minuto né que ficou até o final nessa live é para que pessoas como você possam encontrar outras pessoas como você essa live ela tem o propósito sempre de servir uma comunidade de pessoas que querem voar mais alto uma comunidade virtual não importa porque para a nossa energia para a nossa intensidade da energia que a gente quer ter aqui que a gente quer trocar aqui a gente não tem não existem paredes para nós né o nosso o nosso universo é abundante e limitado e eu quero levar essa energia para você cada vez mais obrigada Juliano obrigada Tasia obrigada queridos muito obrigada eu quero levar isso para você então toda quarta-feira 8 e meia da manhã é o nosso horário marcado nosso voe mais alto o meu programa semanal gratuito de coaching que vai ao ar ao vivo pelo Periscope todas as quartas-feiras às 8 e meia da manhã e depois vai para o youtube lá para você poder assistir mais se você perdeu o começo dessa live assiste de novo porque eu dei um desconto especial para você na contratação lá no programa de energia e eu contei no comecinho da live como você tem que fazer para conquistar essa forma de pagamento especial como eu sempre digo aqui no Periscope vocês tem toda a prioridade aqui na minha agenda tá bom quarta toque de volta que legal dudes bem-vindo sempre bem-vindo a sempre e vambora é isso aí vamos para a nossa live fantástica que legal gratidão queridos muito obrigada a cada um de vocês um beijo no coração te vejo na próxima quarta-feira ótima semana para você com muita energia e vai criando aí seu novo eu depois você me conta lá no luciana arroba canvas consultoria ponto com ponto br como foi a sua experiência com seu novo eu tá bom um beijão para você e até mais e até mais um beijão para você tchau 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 tchau